E vamos com um vídeo rápido para vocês que estão ansiosos para ver como estará o carro da Ferrari com a pintura especial para o grande prêmio da Itália. Até então a equipe italiana só tinha divulgado como seria o seu carro através do jogo da Fórmula 1 e também de uma arte gráfica digital. Mas agora à tarde tivemos as primeiras fotos do carro da Ferrari já montado e realizando o teste de pitstop lá no pitlane do circuito de Mosa. É, espero que a equipe treine bastante esse pitstop para não errar durante o grande prêmio da Itália, hein? Bom, na imagem temos o carro do Carlos Saz já montado e podemos ver os detalhes em amarelo. Até o momento da gravação desse vídeo não temos informações sobre atualizações no carro, mas assim que forem divulgados vou trazer para vocês aqui no Point F1. Bom, e agora eu já quero saber o que vocês acharam dessa pintura especial que a equipe irá utilizar durante o grande prêmio da Itália. Se gostou do carro, deixa sua opinião aí embaixo. Assim que tivermos maiores informações, vou trazer para vocês. Um forte abraço e tchau! E aí E aí E aí